A certeza se acertou na cor do cartão, Thiagão. E é gol! Ele não tremeu no pênalti! Foi uma cobrança com muita confiança, não deu pro goleirão. O Cristiano Ronaldo já errou pênalti em final de Copa Europeia, mas é muito raro disso acontecer. Hoje ele foi bem. Apernidade! Apernidade! Apernidade!